bolinho Você abre o meu tiro Vem cá meu Tão bom Não caiu direto Não sei Não sei Você tem nome Um rico rico um carro vindo em você, um puto quem ta tirando você eles tamo aí, eu to indo eu não sei o que eu não sei o que eu não sei o que quem fala tudo quem fala tudo eu não sei que você não sei mesmo cara